Mesmo sem festa, a Prefeitura de Maceió confirmou a queima de fogos em sete pontos aqui da capital neste Réveillon. Vamos saber então os detalhes sobre tudo isso? Eu estou ao vivo com o nosso querido Neto Mota, que vai nos trazer os detalhes sobre essa situação. A gente quer saber, Neto Mota, são sete pontos e que pontos serão esses em que estão instalados, inclusive, essa queima de fogos em nossa capital. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, meu querido Neto Mota. Oi, Wilson, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está junto com a gente aqui no Fica Alerta. A tradicional queima de fogos da Prefeitura de Maceió foi confirmada a princípio em sete pontos. Alguns deles são, por exemplo, a região do Alagoinhas na Ponta Verde, a Praça Monte Eventos da Pajussara, o Posto 7 na Jatiuca, o Papódromo no bairro do Vergel, tem também a Praça Padre Cícero no bairro do Benedito Bentes, o Mirante do Jacintinho e o Alto de Pioca. Eu estou aqui ao lado do secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió, Tiago Prado, que vai nos detalhar essas situações. Secretário, boa tarde. Como vai se dar a organização dessa queima de fogos? E a população quer saber se vai poder levar bebidas, se vai encontrar ambulantes lá? Boa tarde, Neto, Wilson e a todos que nos acompanham. Bem, é um pedido que foi feito pela população e prontamente atendido pelo prefeito de Jhc, tendo em vista a simbologia que é queima de fogos no Réveillon. Muito embora sem festas públicas, haverá queima de fogos, de modo que o cidadão, o turista poderá compartilhar desse momento com sua família, com seus amigos. E, claro, haverá sim fiscalização, tanto para manter a ordem no período de Réveillon, como também, previamente, em relação a todos esses pontos de queima de fogos. Inclusive, fiscalização extra, que foi celebrada no termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que envolve outros órgãos, a exemplo do Corpo de Moveiros e até mesmo a Marinha. Os ambulantes vão poder comercializar bebidas e comidas nesses pontos, secretário? Sim, algumas áreas serão demarcadas para o comércio informal, de modo que esses trabalhadores poderão ter essa renda extra no Réveillon. Mas, claro, de forma harmônica, com o uso do espaço público, sem fazer aquela ocupação demasiada, impossibilitando que o turista, que o cidadão marceloense, possa ir até a praia ou até mesmo nesses outros pontos, compartilhar desse momento. Então, a SEMES que terá a operação, tanto no dia 30, como também no dia 31, para impedir essas ocupações irregulares. E aquele comerciante que deseja trabalhar no Réveillon, deve vir aqui na secretaria o quanto antes para fazer essa solicitação. Para o marceloense ou turista que precisa e quer levar bebidas e comidas, vai poder também? Sim, né? Livre, né? O cidadão levar ali a bebida que vai consumir, a comida, enfim. É claro que também não poderá fazer uma ocupação demasiada da área pública, né? Haja vista que o objetivo é manter a praia e esses outros pontos como uma área democrática, uma área de todos, de toda a coletividade. Então, deve assim apenas ocupar a área que vai ficar ali com um grupo de amigos, né? Sem montar tendas enormes, sem fazer cercados, sem colocar muitas cadeiras e mesas na área pública. Até porque muitas pessoas irão para esses pontos e a gente precisa, claro, permitir que todos possam acessar. Secretário, já se sabe se vai ter algum limite de horário nesses locais onde a população deve, por exemplo, depois de 1 ou 2 da manhã, ser orientada para ir para casa? Vai ter isso? Isso. Inclusive, isso foi celebrado também no TAC, lá com o Ministério Público, até as 2 horas da manhã, que as pessoas poderão ficar nas ruas, inclusive fazendo uso de aparelho sonoro, né? Considerando aí que é uma festa de réveillon, há esse bom senso por parte de todo o poder público. Entretanto, após as 2 horas da manhã, sobretudo nas áreas residenciais, aí sim haverá a dispersão dessa população, contando, inclusive, com o apoio da Polícia Militar, né? Onde as pessoas serão orientadas a seguir para as suas residências, né? Até porque a gente sabe que ali na Orla é uma área residencial, né? Então, essa festividade, digamos assim, não irá atravessar o outro dia. Secretário, muito obrigado pelas informações. Aqui é ao vivo no Fique Alerta e o Wilson Júnior, além da força tarefa da Prefeitura de Maceió, dentro da fiscalização desses locais onde vão haver as queimas de fogos, a Polícia Militar de Alagoas também deve atuar junto na segurança e na organização, a nível do Estado também, além aqui da capital. Eu volto para você. Muito bem, Neto. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar que o nosso secretário Tiago Prado está com o nosso ponto eletrônico, deve estar nos ouvindo. Secretário, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações. O que a gente quer saber, para explicar bem detalhado, para que as pessoas possam entender, vai ter o Réveillon, vai ter a queima de fogos ali, 12 minutinhos, os fogos estourando, legal, beleza. As pessoas vão poder ir aproveitar esse momento. O momento de confraternização vai acontecer. Não vai ter banda, não vai ter nada que atraia para que as pessoas se aglomerem lá, mas essas pessoas poderão seguir para esses pontos, inclusive são sete pontos estratégicos da cidade, para com a sua família abrir aquele champanhe, tomar aquela cerveja, tomar aquela água gelada, enfim. Essas pessoas vão poder levar esses produtos, por exemplo, essas garrafas de vidro, o churrasquinho com aquele espeto, aqueles detalhes todos que acontecem sempre para evitar uma discussão e a pessoa possa usar a garrafa como arma, o espetinho também como arma. Como é que vai ser feita toda essa dinâmica, essa logística? Secretário, boa tarde. Boa tarde, grande Wilson. Então, sim, a praia será acessível a todos, inclusive haverá pontos de bloqueio realizados pela própria SMTT, para que elas não tenham o fluxo de veículos ali na orla e as pessoas possam transitar livremente, sem qualquer transtorno. Foi celebrado, inclusive, no TAC, e a gente vai fazer essa fiscalização, é para que não sejam comercializadas garrafas de vidro e espetinhos com palito de madeira. Já vista que já temos históricos de acidente envolvendo tanto garrafa de vidro como os espetos e eventuais brigas, ou até mesmo garrafas quebradas no chão que as pessoas venham a pisar e se ferir. Por essa razão, isso será proibido e a gente estará orientando todos os ambulantes, todos os comerciantes formais ou informais dessas áreas, para que não comercializem um produto dessa forma. Ao cidadão, a gente passa essa orientação para que não leve, entretanto, não vamos ir lá fazer a apreensão desse material, mas a gente pede a compreensão, sobretudo em relação ao descarte. Esse é um dever cívico de todos nós, cidadãos, fazer o descarte correto desse lixo, para que não venha a ferir ninguém.